Peguei água pra la seca, com o mundo empatia, é la ricoteca Peguei água pra la seca, com o mundo empatia, é la ricoteca Hoje é dia de bagazeira, de chamar a galera de cair na bebeteira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha e fazer besteira Chama todos com o patinho, pra fazer a putaria Hoje é re-ripizê, dia de fazer a ria, dia de rir na olita, de beijar e fazer amor Quatro DJ pra tocar, chama o vinho na canteira Peguei água pra la seca, com o mundo empatia, é la ricoteca Peguei água pra la seca, com o mundo empatia, é la ricoteca Ela é da bagazeira, e além de bonita, é costosa e solteira Ela é da bagazeira, e além de bonita, é costosa e solteira Hoje é dia de bagazeira, de chamar a galera de cair na bebeteira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha e fazer besteira Chama todos com o patinho, pra fazer a putaria Hoje é re-ripizê, dia de fazer a ria, dia de virar o hino, de beijar e fazer amor Quatro DJ pra tocar, chama o vinho na canteira Peguei água pra la seca, com o mundo empatia, é la ricoteca Peguei água pra la seca, com o mundo empatia, é la ricoteca Ela é da bagazeira, e além de bonita, é costosa e solteira É, ela é da bagazeira, e além de bonita, é costosa e solteira Quatro DJ pra la seca, com o mundo empatia, e além de bonita, é costosa e solteira Aumenta o som, Jardim, vai no bão do surf O caminhão que o viando a respeito, o nome de filha Onde é que você tá? Por que não me atende? E nem responde minhas mensagens de socorro A gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu tô com saudade de beijar sua boca e de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar solteira Na boca, você tá me obrigando a ficar solteira Na boca, você tá me obrigando a ficar solteira Eu tô com saudade de beijar sua boca E de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar solteira Eu tô com saudade Eu tô com saudade de beijar sua boca, eu tô com saudade Uma grade de cerveja em cima do paredão Eu tô com saudade de beijar sua boca, eu tô com saudade Eu tô com saudade de beijar sua boca, eu tô com saudade Então viva a vida Viva agora cada segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida Viva agora o cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida Viva agora o cavalo selado passa uma vez na sua porta Eu cheguei Solto com toda essa bagaça Bote aí Uma grade de cerveja em cima do paredão Só danças top Eu canto funk, rock, mas não deixo meu favor Eu cheguei Solto com toda essa bagaça Pode cair uma grade de cerveja em cima do paredão Só danças top, eu canto funk, rock, mas não deixo meu forró E se o sofoneiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró Se o sofoneiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró Pra dar segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora Um cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva agora Cada segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora Um cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva agora Oh, prazer, sou o amor do vale Essa daqui é a estoura, hein? Forró do vale, viva agora E viva esse rei O paredão do vaqueiro, vira ficou E o paredão só sai Oh, forró, sai Pra tocar na paredinha fora da lei Alô, meu amigo Diego, sou o namorado novo Pra tocar na paredinha fora da lei Pra tocar no paredinho do Jordi Aumenta o som, Jordi Grava aí, grava aí, grava aí Tá abandonado, na cutaria A minha ex-milagro foi com a lavadinha Tô postulado, tô confortado Como é que só vem com as alvinhas do meu lado Tá abandonado, na putaria Pra minha ex-milagro foi com a lavadinha Tô postulado, tô confortado Como é que só vem com as alvinhas do meu lado Agora hoje é revumada e vem pisapar Depois que eu fiquei solteiro não volto mais Maroto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Maroto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Maroto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Maroto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão O caminhão é de ferro O caminhão que o Vila respeita Amadonado, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado? Amadonado, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado? Agora que é emubada e rei de namara Depois que eu vim bem solteiro não volto mais Amadonado, na bahia Capitão de areia Capitão de areia, Capitão Amadonado, na bahia Capitão de areia Capitão de areia, Capitão de areia, Capitão Amadonado, na bahia Capitão de areia, Capitão de areia, Capitão Amadonado, na bahia Capitão de areia, Capitão de areia, Capitão Alô meu amigo Diego Sou, da Morada Borra Nome de Representações, cobaquê E integral mix A melhor geração do Brasil que aqui A vida os mortos Tony Sonitraí Toda loja virtual, Estrela no Gold Promete que não vai ligar Jurar que vai me esquecer E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música tocar Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Falou meu amigo Diego, vai com peixes O nome da Dourada, o melhor do Brasil com o Raqueiro Verão O nome do Esporte, Beto Brasil Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar O dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música tocar Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê 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 Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Mais atualizado que eu saio não é tira nada O Vaqueiro Futebol Viana Segue aí, Jardim Olha a elite original Junto com o Vaqueiro Viana O caminhão que o Viana respeita Caminhão de ferro E nome que apeteça em Amito Olha o paradão dos gordinhos Tocando Viana Loteria porca, loteria na sua vida Olha o paradão do Vaqueiro Direto em gol Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Vai que saudade da gente No quarto bota no terror Saudade da quica da malvada Tá sentada malvada Gosto dos animais Saudade da tua voz Saliente Balanço que desce Bota vai Bota vai Bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de mareta Por que você faz? Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pessoalha perigosa Do exemplo que é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de mareta Por que você faz? Ai, 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 eu gosto quando você joga Pessoa lá perigosa, torreia forte Olha o quilo do feijão verde O menor restaurante Fortaleza Balor de nem vai competes Torreia forte Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Vai que saudade da gente No quarto bota no terror Saudade da tica da malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz Saliente falando que indecente Bota mais, bota mais, bota mais com você Ai, 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 eu gosto quando você se meta Com as caras de marido Por dia você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Pessoa lá perigosa Tu é gente que é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você se meta Com as caras de marido Por dia você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Pessoa lá perigosa Tu é gente que é bom demais O teléu forte é o teléu da sua vida Mas ele te terá cor Dona do som Nota G, soma do bar Maranhinha dos manos Olha o caminhão de ouro do carro de São Paulo O caminhão de ouro do carro de São Paulo O caminhão de ouro do carro de São Paulo RG7, CD, PC Temporal Namorado e Ferro Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe a fecha O coração não sai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você usou o insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se dá você usou o insignificante Termina comigo antes Termina do peixe ou verde Tô passeio de neve com peixes Abraço do baqueiro Pronto, seleno, pacujá O rio do cavaco Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe a fecha O coração não sai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você usou o insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você usou o insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero o amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Toma na minha cara que não gosta do barulho Aquele negócio a gente faz em todo canto Pra gente se amar O balanço tá reto, solta um mano reto O pé na parede, solta um mano reto Pro amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sempre O balanço tá reto, solta um mano reto O pé na parede, solta um mano reto Pro amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sempre A gente, telefone, internet, bateu, viu? O nome da Caranguejo, Dona do Sul Loteria forte Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero o amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Vai lá na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vai entregar pra gente se amar O balanço tá reto, solta um mano reto O pé na parede, solta um mano reto Pro amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sempre O balanço tá reto, solta um mano reto O balanço tá reto, solta um mano reto O pé na parede, solta um mano reto Pro amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sempre Fantano do sucedimento Oi, na exIA do feijão verde! Fortaleza! Tomem no mais restaurante do Brasil, do vaqueiro, vinhoana! Dinê, vai com o peixe! Dorada, no chão! Grava aí, plexete! Cabe, foda do bote! O paladão do vaqueiro é o diretor e cor announ, vai na sua seque! Tudo isso no leaf! Acima do março do faixa, ox Slide! E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma lei pra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir ela não é mais eu primária Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheiro de bebida Ô seu polícia, prenda essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheiro de bebida Ô seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Sucesso! Aqui é sucesso de verdade, meu menino é pitada Estourado o Brasil todo Você merece, meu amigo, abraço! E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma lei pra que machuca os coitados E nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir ela não é mais eu primária Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheiro de bebida Ô seu polícia, prenda essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheiro de bebida Ô seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima O vaqueiro bom de forró, virando Loteria forte, a loteria da sua vida E não tá dourado, a melhor do Brasil com o vaqueiro virando O nome do esporte, o vete do Brasil Eu sou louco nesse teu cabelão Sou camado nesse teu fundão Sou chonado no teu peitinho E curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção Escute, eu vou te dizer Escute, eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca, minha língua passeia Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca, minha língua passeia Eu sou louco nesse teu cabelão Sou camado nesse teu putão Sou chonado nesse teu peitinho E curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção Escute, eu vou te dizer Escute, eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca me limpa, parceira Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca me limpa, parceira Atualizou de novo, louco, incendeia Olha o céu, tá no terra cobriando Olha a paredinha, raparinha com o Raqueiro Jogia, Somó do Vale E não tá adorado o show, patrocinador do Raqueiro Vinha O Paranão do Surf, patrocinador do Raqueiro A gente tem a cor, patrocinador do Paranão O meu parceiro que já O fome é que eu sou louco, pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não mais, caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi só que amar, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo Visse, ei, que droga No seu beijo, foda No seu beijo, foda Visse, ei, que droga No seu beijo, foda No seu beijo, foda O fome é que eu sou louco, pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não mais, caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi só que amar, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo Visse, ei, que droga No seu beijo, foda No seu beijo, foda E agora, eu quero vaquê Visse, ei, que droga No seu beijo, foda No seu beijo, foda O vaqueiro muito forró Pra cis.com Grava no outro CD Atualiza, Iago Mix Bota o vaqueiro, filma O gol do Magui Vitor Véia Cudi O nome dele é R17CB Jaxe-Namal Jaxe-Namson Equipe com a Forzeira do Ego O paradão do surf Toma da loja virtual Enxame o Gold Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Sou irmão Tenho medo de embarcar no traição Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Eu não me entendo Eu não entendo desse jeito, marido, esse jogo Se não vou me queimar no seu corpo E se não for por amor É melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais E se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Melhor te falar, eu sou eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Atualiza, Plex, C3 Plex, C3 Tirei, vai com o peixe Esquida, veja o verde Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Eu não me entendo Eu não entendo desse jeito, marido, esse jogo Se não vou me queimar no seu corpo E se não for por amor É melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais E se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai tocar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento Ela vem de pago, de pago 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 Vai, 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 vai Vai carai Ela vem de pago, de pago É poleciar, ela vem de pago, de pago Ai, ai carai Sou Alexinho, nossa agência do Amor do Vale Brasil de Telecom, Rio do Esporte, Beto Brasil E o Vaqueiro Miranda, o Vaqueiro de Verdade Leandro Maspães, Graveta do Bodinho Grava aí, novo de CP, o Vaqueiro E o Vaqueiro de Verdade E o Vaqueiro de Telecom, Rio do Esporte, Beto Brasil E o Vaqueiro Miranda, o Vaqueiro de Verdade Bora, 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 eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, 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 eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Sequência de botadona na rapada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 nessa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 nessa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 nessa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 nessa malvada Bora, 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 eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, 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 eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa bavada Sequência de botadona na rabada Ela só quer, só cadu Sentadinha e rebolada vai ser pá, pá, pá Pra nessa bavada ela só quer, só cadu Sentadinha e rebolada vai ser pá, pá, pá Pra nessa bavada ela só quer, só cadu Sentadinha e rebolada vai ser pá, pá, pá Pra nessa bavada ela só quer, só cadu E rebolada vai ser pá, pá, pá Pra nessa bavada Gustavo Celeste, Viçosa, RD7, C3 Glorilha, Vitor, Londres, C3 Olha o Rádio C3 com Raqueiro Viana Olha o Dove, Prostituto, Bairro JPM Emissão com Raqueiro Viana Olha o Celta no Telo do Rio Tomando a paredeu mais sabor Tocando Raqueiro com Torron Agora eu chamo ele pra tocar o Vaqueiro Bom de Forró Meu parceiro Rafael Carreta RR E o caminhão que o Viana respeita, caminhão de ferro O caminhão tenebroso, direto de São Paulo Wallace Megatini, direto de São Paulo Ela senta e faz cara de mal e já sabe da como não tá Ela senta e faz cara de mal e já sabe da como não tá Então cê te faz a posição naquele pique da coreografia Então cê te faz a posição naquele pique da coreografia Senta com amor porque sem amor as outras senta Senta com amor porque sem amor as outras senta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso pra mim Senta sem parar, vai mexendo devagar É bola gostoso pra mim Os Vips do Rio do Viana Fechados com Vecro do Viana Gavô oi em Jordi No nome da Durabua Magila de Trenacom Loteria Forte, a Loteria da Sorrida Solares Mil RS, sou profissional, direto de São Paulo Ela sente e faz cara de mal, e já sabe da cunuta Então sente e faz a posição, naquele pig na coreografia Então sente e faz a posição, naquele pig na coreografia Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso pra mim Senta sem parar, vai mexendo devagar, é bola gostoso pra mim Alô, meu bem-dia, que sou namorada nova Onde, sou onde, traí Galera da churrascaria Pedrinho, tocando a campeona Bruno C3, de Julema Norte Nobre representação Onde, da Tec Sistema Olha o raparinho, raparinho Agilite Telecom, a internet do vaqueiro Viana Olha, chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou uma ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolviu uma vez O que aconteceu, ela tá querendo refei Tô entendendo nada Tô entendendo nada Botada de botada de fene Botada de fene Ela sentou, mas ainda ficou apaixonada Ela chamou na porta, a porta, a botadinha saliente Chamou na porta, a porta, a botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada de fene Para o Julema Norte Para o Julema Norte Turma na porta, a porta, a botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada de fene Para o Julema Norte Turma na parede, eu mais sabor Tô tocando raqueiro, onde forrou Lourinho, Lourinho, Mieto Galera da Chorras, Carinha Pedrinhas Tô tocando raqueiro, violana Lourinho, Jair Germante, Jair Sons, Dourou O parceiro da Vida dos Mouros Lourinho da Tech System E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto